O que que você fala com o travesti? Eu tenho preconceito com quem fala com o travesti Por que que você fala com ele? Eu não falo com ele Eu critico a vida dele É diferente Coitado Nem eu critico a vida do super indire, é um bosta Você gostaria se alguém criticasse se você é viado homem? Se você é viado homem? Eu creio que era um critico Eu não to nem aí É, sei Você gosta de... de... Eu gosto de fim Ai que viado Fim do Hora de Aventura É da hora mesmo Imagina, Mikado Mikado, o Tarek solo top gostou, hein? Vamo lá, Gildo Você fala o que que é? Pronto, eu sou um bloco de diamante Eu sou um bloco de bosta E você? O Dildo O que que você é? Um brilhante e estiloso O Marcos O Marcos Marcos Ah, eu sou um... Ai, então tá Deixa eu esconder Porra, 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 porra Vem comigo, vem comigo, Dildo, Dildo Vem Desce tudo Esconde aqui Esconde aqui, ó Esconde aqui, ó Eu vou esconder do seu lado Qualquer coisa se eu te pegar... se eu te pegar eu nem te conheço Se eu te pegar você vai ver... Se eu te pegar você vai ver... Mentira, eu te conheço, sabe por quê? Porque você é gay Não Seu nome é Marcos abandonado O Micael O Macaquito O que que tem? Se lembra mais do Macaquito? Hã Faz tempo que a gente não fala do Macaquito, hein? Ele é uma gente boa Fecha desperdi, aquele viado É um bloco de ouro Fila da puta, filha da puta Filha da puta really Ah, não, Marcos, mataram nós Mataram a gente NOS SOMOS DIUDOS Meu Deus O que que foi, gente? capturou ca Sapabulaçãoия É louco Mirna, vamos procurar as juntas, eu estou nesse palco, ah, procurei, eu vou procurar naquele lugar lá onde a gente estava um bloco de ouro passando em um retardado. O negócio sabe para onde ele foi, aí ele no seu dildo. Mica, sabe o camufraga de Dark? 5 a 2. Só tanca no torre, hein? O primeiro item, manopla de gel, só portando, só portando, só portando, só portando, só portando, só portando, não sou sussurro, mas só portando. Dica, só pedregudo. Cadê o dildo? Opa! Tá, ele foi ao helicóptero, deve estar lá em cima. Então vamos pra ver com a galera. Calma, calma. É mó caralho, mas é pequeno. Opa! Ah, mano, eu vi um moleque, velho, correu. Ô, Mikael, eu tanco o torre, mato os caras, e o outro fica enchendo o saco, falando que eu tô dando KS. Aceita ou não? Nossa, Jack. Que lixo. Por isso que eu jogo Minecraft. Aceita ou não, Chris? Aceita ou não? Ó, lá vem, lá vem. Onde é que é ele? Se o Mineiro é original, aí o cara, é, aí então eu vou aceitar. Ele só aceita se for Mineiro é original. Por quê? Esse coisa. Como assim aceitar o quê? Eu aceito Skype, se o cara for, se o cara tiver Mineiro é original. Mineiro é original, eu tô no Skype dentro, não sei por quê. E nem essa coisa apareceu. Sem ofensa, você é uma coisa. Que nem você é uma coisa, não é uma bosta, né, meu caro? É. Pra se fuder, Jack. Me polimorfaram. Jejus. Tarikizopê. Nascura. É magia. Brilho. Pura emoção. Não vou jogar mais com... Não vou jogar mais com o Marcos. Ele só pensa em banana. Não, não é isso, não. Ele fica aceitando o nego pedófilo. É. Isso me lembra uma coisa. Você já deletou o jogo. Já deletei. O jogo já. Não, fala mais comigo não. Eu não quero mais falar com você também, Marcos. Mancada sua. Mas não tem ninguém naquele servidor aqui. O servidor tá bugado também. Quer sair desse aqui então, Marcos? Marcos. Não sei. Vou ver. Barra. Lobby. Pronto. Saí. Não tem como eu te levar você. Só seria barra lobby. Vem pro Slender. Slender. Marcos. Cadê você? Cadê você? Marcos? Como assim? Ah, já achei. Ou não. Dá barra ruby. Barra ruby. Que nem no outro lá que a gente tava lá no Dust. Dá barra ruby. Vou dar também. Barra ruby. Pronto. Barra lojinho. E aí? E aí? E aí? E aí? Marcos. Fala Skype. Eu vou digitar aí no Skype. Tira o ponto. Tira o ponto. Tira o ponto. Eu coloco barra. E aí a gente vai clicar que eu gostei de novo minigames e atende vai vem cá E aí o primeiro vai o primeiro o primeiro I'm made of this Oh, am I You, it's so I'm out of love In the seven seas Cadê você aqui? Mas não tem coisa Mas meu PC não tá entrando aqui lá Deixa eu ver se tem qual Deixa eu ver se tá aí Como que tá? Aí não vai Agora nenhum tá indo Bost Tem algum aí de Quick Craft